Olá, boa noite. Aqui é o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, em Goiânia, Goiás. Esse é o canal IP de Vila Nova. Seja bem-vindo ao nosso canal. A você que já está presente no chat, estou vendo alguns irmãos aqui. Boa noite, são muito bem-vindos. Prepare aí a sua sala, o seu local mais confortável, para que nós possamos passar um tempo aqui estudando a Palavra de Deus juntos. Para os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, nós temos uma notícia muito triste. Faleceu agora mesmo o nosso irmão, o Sr. Geconias, um dos irmãos mais antigos da nossa igreja. Ainda não temos informações da família, estamos aguardando e ainda hoje à noite orientaremos melhor a igreja a respeito dessa notícia triste para a nossa comunidade. Muito bem, nós estamos estudando já há alguns dias métodos de estudo bíblico e, quando falamos sobre o estudo indutivo, dissemos para os irmãos que existem quatro ferramentas ou quatro partes do estudo indutivo, que é aquele estudo em que você vai dialogando com o texto bíblico, fazendo perguntas e obtendo respostas do próprio texto bíblico. As quatro partes do estudo indutivo são a observação, a interpretação, a correlação e a aplicação. Nós vamos gastar um tempo com cada uma dessas partes do estudo indutivo. Na semana passada, nós começamos a tratar com um pouco mais de atenção a questão da observação no estudo indutivo. Estamos chamando esse papel de observar, de conversar com o texto bíblico antes de interpretá-lo e antes de prepará-lo para uma ministração, por exemplo, de papel de detetive. E na semana passada, nós percorremos um pouco mais da metade do que eu gostaria de falar sobre a observação. Nós falamos um pouco sobre o fato de que a observação é o ato de reconhecer, anotar e ir registrando o que se pode ver num determinado texto bíblico, que é importante você fazer anotações escritas, que é importante você ter uma atitude mental correta e não simplesmente já ler o texto e querer ir interpretando o texto sem prestar atenção no que o texto está dizendo em alguns dos seus detalhes, como o texto bíblico foi escrito, construído e registrado para nós. Falamos bastante sobre a questão das seis perguntas ou sete perguntas dialógicas. Quem, o quê, onde, quando, por quê, como, para quê? E a partir do momento que você começa a aplicar isso aos seus estudos bíblicos pessoais, você aprenderá cada vez mais a usar essas perguntas que nós chamamos de perguntas dialógicas. Falamos um pouco sobre descobrir a estrutura da passagem. É um poema? É uma narração de uma história? É uma profecia? É uma parábola? É a narrativa de um milagre? É uma carta como as cartas do apóstolo Paulo, como as cartas de João ou como as cartas de Pedro? Cada um desses estilos literários diferentes dentro da escritura requer de nós que estamos estudando e meditando na palavra conhecimento de algumas características de cada um desses estilos literários que Deus, pela ação do Espírito Santo, usou na inspiração e na escrituração das escrituras. Nós falamos um pouco sobre observar palavras-chave, dar atenção a elas, procurar encontrá-las, que nem sempre, que na maioria das vezes são palavras que se repetem, mas algumas vezes não é este o caso. Falamos sobre comparações e contrastes. Como observar comparações? O dia do Senhor é como a mulher que está para dar à luz ou como é a vinda de um ladrão para roubar. São comparações ou contrastes, como por exemplo, em 2 Timóteo Paulo diz que o mundo anda assim, assado, daquele jeito, no capítulo de número 2 e de repente ele quebra essa sequência dizendo para Timóteo, tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, dizendo que o que ele vai falar para Timóteo, ali no capítulo 3 de 2 Timóteo, é o oposto do que ele vinha falando sobre as pessoas do mundo no capítulo anterior. Então nós falamos sobre a questão de para que servem os contrastes, para que servem as comparações. Chamamos a atenção para o fato de que quando você está estudando um texto, especialmente do Novo Testamento, é importante checar as citações que esse texto tem ou não tem do Antigo Testamento. E paramos nessa prancha, que é da onde eu quero continuar com os irmãos que estão aqui comigo neste momento. Eu quero falar um pouco sobre a progressão de uma cadeia de ideias ou de pensamentos, mas antes de fazer isso, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos pedir ao Senhor a tua direção para esse estudo, que ele seja lúcido, que ele seja claro, que ele seja sensato e que ele ajude e facilite os irmãos que estão lendo, meditando e estudando a tua palavra para aprenderem um pouco mais e serem dessa forma, por meio do teu Espírito, edificados na sua fé cristã. Então, meus queridos, quando você está estudando as Escrituras e está observando o texto, vendo o que está lá no texto, é importante você ver se no texto que você está estudando existe a progressão de uma cadeia de ideias ou de pensamentos. Em um texto, cadeias de pensamentos associam ideias semelhantes. Como nós havíamos mostrado alguns dias atrás, aliás, semana passada, no Salmo de número 37, a ideia de uma cadeia de pensamentos, deixa eu abrir lá no Salmo 37, mudar aqui a nossa tela, Salmo 37. Então, ele começa dizendo, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E ele explica por quê? Depois, eles, dentro, em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, ele colocou aqui uma cadeia de pensamento, que ele vai retomar lá na frente, eu vou mostrar. E ele abre uma nova cadeia de pensamento, que é exatamente a resposta de por que você não deve ficar indignado e nem ter inveja dos malfeitores. A grande questão é qual é a opção para que eu não fique indignado, para que eu não tenha inveja de quem vive uma vida ruim, mas parece que está tudo bem. Ele chama a atenção para que a nossa postura deve ser a postura da fé. E aí, ele encadeia algumas palavras que vão ter significados semelhantes. Ele diz, confia no Senhor, no verso 3. Ele diz, agrada-te do Senhor, no verso 4. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, no verso 5. Explica um pouco mais isso aqui. E aí, ele diz, no verso de número 7. Descansa no Senhor e espera nele. Então, logo, ele mostra essa cadeia de quatro palavras. Confiar, agradar-se, entregar e descansar, que tem um sentido de sinônimo no texto. Ele volta à cadeia de pensamento anterior, repetindo a mesma palavra, ou a mesma expressão que ele tinha dito na primeira expressão do texto. Não te indignes. Assim que ele termina de falar sobre confiar, agradar-se, entregar e descansar no Senhor, ele, então, diz o seguinte. No texto hebraico, a expressão traduzida aqui por não te irrites é a mesma expressão que foi traduzida lá em cima por não te indignes. Ele abriu uma cadeia de pensamento, abriu um parêntese, e aí ele retoma essa cadeia de pensamento lá embaixo. Por quê? Ele queria explicar por que você não deve ficar indignado. Por que você não deve ficar irritado. Por que você não deve ficar impaciente. Então, você observa duas cadeias de pensamento no Salmo 37. Uma que é negativa, não fique indignado, não fique irritado, não fique impaciente. Se eu não devo ficar nem irritado, nem indignado, nem impaciente, como eu devo ficar, ele diz, olha, aprenda a confiar no Senhor. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. Então, você observa que existem, no texto bíblico, cadeias de pensamento. E quando você está estudando a Bíblia, perceber essas cadeias de pensamento ajuda você a compreender melhor do que o texto está falando, a respeito do que o texto está falando e onde o texto quer chegar com as coisas que ele está dizendo para nós na nossa leitura. Então, ao procurar essas cadeias de pensamento, sublinhe em sua Bíblia frases que expressem ideias semelhantes ou marque com o lápis de cor diferente. Você terá uma visualização gráfica das principais ideias e pensamentos do autor. E aí você pode dar um título para isso. Por exemplo, Por que não ficar irritado com o malfeitor? O que é fé no Salmo 37? Fé é confiar. Fé é agradar-se de. Fé é entregar o caminho a. Fé é descansar no Senhor. Observe que esses quatro verbos respondem à pergunta O que é fé? Ou o que é confiar em Deus? O que é entregar o meu caminho ao Senhor? Então, pergunte como essas ideias se ajuntam para formar o tema ou assunto da passagem. Deixa eu ilustrar isso em um outro texto bíblico. O texto de 1ª Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo faz uma cadeia de pensamentos usando os verbos sempre na primeira pessoa do plural. Nós tivemos ousada confiança em Deus. Nós fomos aprovados por Deus. Nunca usamos de linguagem de basulação. Jamais andamos buscando a glória de homens. Nos tornamos dóceis entre vós. Estávamos prontos a oferecermos não só o evangelho, mas igualmente a nossa própria vida. Vós e Deus sois testemunhos do modo porque piedosa, justa e irresponsavelmente, irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros os que credes. E o verso 11 e o verso 12. A cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Paulo segue um caminho dizendo o que ele fez e qual foi o seu procedimento. Tivemos ousadia. Fomos aprovados. Não usamos de linguagem. Não andamos buscando a glória de homens. Nos tornamos dóceis. Estávamos prontos a oferecermos a nossa própria vida. Agimos de forma piedosa, justa e irrepreensível. Nós procuramos exortar, consolar e admoestar vocês. Então, você percebe o caminho que o texto faz e as ideias principais que aparecem a respeito do que Paulo quer dizer. Do que Paulo está tratando? Paulo está tratando de como deve ser o procedimento do obreiro cristão quando está pregando o evangelho, num local novo, numa comunidade que não conhece Jesus. O que se espera dele? Então, ao escrever sobre como foi o seu procedimento na plantação da igreja de Tessalonicenses, Paulo deixa para nós, como legado, instruções a respeito de como deve ser o procedimento dos pastores, dos missionários, dos plantadores de igreja, onde quer que sejam. Pastor, mas a nossa igreja já é uma igreja plantada. Já tem 74 anos de fundação, como é o caso da igreja de Vila Nova, aqui em Goiânia. Pois é, esse texto também nos instrui, biblicamente, sobre o que devemos esperar dos nossos pastores e qual critério nós devemos procurar neles quando nos são apresentados para que nós, em eleição, os elejamos ou possamos escolhê-los e convidá-los para vir nos pastorear. Então, nós esperamos que os nossos pastores tenham ousada confiança em Deus. Nós esperamos que eles sejam aprovados muito mais por Deus do que por nós. Nós gostaríamos e queremos encontrar nos nossos pastores homens que não usem de linguagem de bajulação ao pastorear a sua igreja. Que não fiquem correndo atrás da glória de homens, mas da glória de Deus. Que sejam pessoas dóceis, que sejam pessoas de fácil acesso e não pessoas complicadas que nos empurram para longe de si. Se eles são pessoas que estão dispostas a sacrificar a sua vida pela igreja ou não. Então, eles são piedosos, eles andam de forma justa, eles são irrepreensíveis na sua conduta pública diante das pessoas e, é claro também, que nós podemos esperar deles exortações, consolo e admoestações quando o nosso procedimento não for correto. Se você ler 1 Tessalonicenses, você verá no capítulo 2, Paulo descrevendo o que as igrejas devem buscar nos seus pastores no capítulo 2. E lá no capítulo 5, ele vai descrever o que os pastores devem esperar das igrejas que eles pastoreiam. De um lado e do outro. Mas, isso já diz respeito à interpretação. Do que diz respeito à observação, o tempo do verbo, os adjetivos que são empregados, os substantivos que são empregados, a quem eles se referem. Então, Paulo coloca aqui vários adjetivos e substantivos e procedimentos que dizem respeito à conduta daqueles que plantaram a igreja de Tessalônica. E aí eu posso alistar essas informações para saber qual deve ser a conduta do obreiro cristão quando está plantando uma igreja. Observe que Paulo está falando do caráter dos ministros cristãos e de como deve ser o seu ministério na plantação e no trabalho pastoral em uma igreja local. Então, um outro exemplo. Segundo Timóteo, capítulo 1, Paulo vai conversar com Timóteo a respeito de exemplos que ele deve seguir. E o tema principal do capítulo 1 de 2 Timóteo é Não te envergonhes do Evangelho. Se você abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, então você observará, olha aqui, o que Paulo faz. Ele vai dizer no verso 8 Não te envergonhes do Evangelho. E aí ele vai dar dois exemplos para Timóteo seguir. Primeiro dele, eu não me envergonho do Evangelho. E depois o exemplo de Onesíforo. Onesíforo nunca se envergonhou do Evangelho. Isso é uma cadeia de pensamento. Você não deve se envergonhar, porque eu não me envergonho e ele jamais se envergonhou. Siga o nosso exemplo. Então, olha só. Versículo de número 8. Paulo diz Ele continua falando sobre isso, a questão do Evangelho. Aí lá no versículo 12 ele diz Aí você vai lá no versículo 16, ele continua. Essa mudança de parálifo na nossa Bíblia não quer dizer que mudou o parálifo no texto original. E aí ele diz Observou essa questão? Então, esses padrões de pensamento, de afirmações no texto, Nos ajudam a entender o seu tema principal E sobre o que o autor bíblico está tratando naquele momento em que ele escreveu essas coisas. Observe isso. Quando você estiver lendo, preste atenção naquilo que, porventura, se repete. Às vezes não se repete no mesmo tempo verbal. Às vezes a tradução esconde um pouquinho a questão. Mas às vezes a tradução também até nos ajuda a perceber os padrões Que nós não havíamos percebido na leitura anterior. Um outro exemplo, mas não de um capítulo pequeno. Eu mostrei o exemplo de um capítulo maior, 1 Tessalonicenses 2 Depois 2 Timóteo 1 Mas será que isso não existe, por exemplo, em um conjunto de capítulos Como, por exemplo, Romanos capítulo 3 até o capítulo 8 Do capítulo 3 de Romanos até o capítulo 8 Paulo vai tratar de um único tema A doutrina da justificação pela fé Então ele vai falar várias questões a respeito da justificação pela fé E este tipo de progressão pode ser visto também em unidades maiores Como nós estamos vendo aqui Então você olha Romanos capítulo 3, versículo 21 até o versículo 31 Você verá Paulo tratando da doutrina da imputação A doutrina da imputação é uma doutrina fundamental Para a nossa construção da doutrina da eleição Para nós que somos calvinistas E é interessante como que alguns autores bíblicos De outras denominações Evitam falar sobre a imputação Sem observar que ela aparece várias vezes Nesses capítulos importantes sobre a doutrina da justificação em Romanos Então a doutrina da imputação A palavra imputação aparece no parágrafo do 3, 21 a 31 A imputação da justiça de Cristo ao pecador Depois no capítulo 4 Paulo exemplifica a doutrina da imputação Aplicada ao caso de Abraão Abraão creu em Deus E isso lhe foi imputado para a justiça No capítulo 5, 12 a 21 Paulo vai falar sobre a imputação do pecado de Adão à humanidade Porque um pecou e partindo dele Veio sobre nós o pecado E por fim ele vai dar exemplos De como que a doutrina da imputação funciona na vida do crente Capítulo 6 Sobre a luta contra o pecado Capítulo 7 A questão do homem miserável Que Paulo usa no capítulo 7 Um dos capítulos mais difíceis de interpretar da Bíblia E o capítulo 8 Quando ele mostra as ações do Espírito Santo Relacionados à eleição E à doutrina da imputação Como aplicação da justificação Pela fé no pecador É difícil? É complicado? Sim Tem textos da Bíblia Como Romanos 3 a 8 Que são pesadíssimos Complicadíssimos Em vários pedaços E é por isso que existe muito debate Em torno deles No entanto Você pode observar o padrão O que é imputação? Imputação é colocar sobre É impor Então você talvez não encontre a palavra imputação No capítulo 5, 12 a 21 Talvez Leia lá para você ver se ela está lá Ou se ela não está lá Mas o conceito da imputação Que foi apresentado no capítulo 3 Ele está inteiramente ali no capítulo 5 Por causa das expressões do texto Que mostram que por causa do pecado de um Os outros sofreram Ou seja, o que ele fez foi imputado Foi aplicado aos outros No que diz respeito a Cristo também Como que nós recebemos a graça? Nós recebemos a graça por imputação Ela não vem por mérito Ela vem pelo fato de que Deus escolheu Colocá-la sobre nós Imputá-la a nós Por meio da mediação De Jesus Cristo Se o pecado veio por imputação A salvação também vem por imputação O caso é que muitas pessoas querem negar Que o pecado veio por imputação Ele veio por mau exemplo E aí acham que a salvação também Vem somente por exemplo Jesus nos salva Não porque o seu sacrifício Foi colocado sobre nós A sua justiça foi colocada sobre nós Foi imputada sobre nós Mas porque vem do seu modelo Nós resolvemos segui-lo É verdade que nós resolvemos seguir a Jesus Mas é muito mais verdade Igual pé De que nós jamais resolveríamos seguir a Cristo Se ele não tivesse mudado o nosso interior Através da regeneração Agora Isso você vai entrar nesses detalhes mais pra frente Só estou chamando aqui a atenção Para o fato de que padrões Eles se aplicam a capítulos Um só capítulo Mas ele se aplica também a Sessões inteiras De um determinado livro da Bíblia Uma outra questão que a gente precisa aprender Sobre o estudo bíblico É estar alerta para as proporções Eu estava procurando uma forma de exemplificar melhor proporção E uma das ilustrações mais interessantes É esse jogo de panelas aqui A proporção dessa panela maior Em relação a essa panela menor E aí o costume é pegar a menor Colocar dentro da outra Colocar dentro da outra Colocar dentro da outra Então O tempo O espaço Que o texto bíblico gasta Ao tratar de determinado assunto Observe as proporções Observar as proporções Nos ajuda a manter equilíbrio Nas ênfases do estudo bíblico Ora, Paulo gasta Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Seis capítulos Para falar sobre a doutrina da justificação Isso não quer dizer alguma coisa? Claro que a doutrina da justificação É a espinha dorsal Do livro de Romanos O evangelho de Mateus Separou ali os discursos de Jesus Como por exemplo O sermão da montanha O discurso escatológico de Mateus 24 e 25 Os ais para os escribas e fariseus No capítulo 23 As parábolas do reino De Mateus capítulo 13 São cinco ou seis ou sete parábolas Se eu não me engano Então ele ajunta sessões Com temas grandes E a proporção que ele dá Para cada abordagem desses temas Nos mostra como que ele escolheu Separar os temas Que ele quer tratar No seu evangelho Assim também Em outros lugares da bíblia Nós podemos perceber proporções Elementos tais como A importância do assunto As pessoas envolvidas O fator tempo A matéria discutida no texto Veja como isso funciona Observando por exemplo O fator tempo Em atos dos apóstolos Em 1 Tessalonicenses Paulo menciona a segunda vinda Em cada capítulo E depois trata mais extensamente dela No final Ele menciona a vinda do Senhor No versículo 10 do capítulo 1 Ele menciona no capítulo 19 do capítulo 2 Depois no versículo 3 do capítulo 3 Aí ele trabalha um parágrafo inteiro No capítulo 4 13 a 18 E um parágrafo ainda maior No capítulo 5 De 1 a 11 Proporcionalmente O assunto da segunda volta de Cristo Vai crescendo Dentro das epístolas Da epístola de 1 Tessalonicenses Mas deixa eu mostrar para você aqui O exemplo de atos Eu fiz esse pequeno gráfico aqui Para você ter uma ideia De como que Lucas dividiu Aquilo que ele escolheu Para escrever no livro de atos Em relação ao tempo Aos anos que iam se passando Por exemplo O capítulo 1 Ele ocupa 50 dias Desde a ascensão do Senhor Jesus Até a chegada do dia de Pentecostes Mas o capítulo 2 Que trata do dia de Pentecostes Ele trata um capítulo inteiro Só a respeito de um dia Então o capítulo 1 Ele trata de 50 dias Mas o capítulo 2 Ele trata de um dia só O que isso quer dizer? Que o evento que aconteceu naquele dia Ele era importante Por isso ele gastou um capítulo inteiro com ele Depois do capítulo 3 a 8 Ele gasta dois anos Do capítulo 9 ao capítulo 2 Ele descreve nove anos da história da igreja No capítulo 13 e 14 Que é a primeira viagem missionária É um ano e meio Ou seja Dois anos no 3 a 8 Mais nove anos no 9 a 12 Então de 3 a 12 São 11 anos Mas o capítulo 13 e o 14 É um ano e meio Isso chama atenção para o fato De que o capítulo 13 e o capítulo 14 Ou a primeira viagem missionária Ela é importante Para nós entendermos o conceito De até os confins da terra Do livro de Atos Então vem O capítulo 15 Que trata da questão Da circuncisão Poucos dias Assim como ele gastou um capítulo Para falar do Pentecostes Ele gasta um capítulo E um capítulo grande Para falar sobre a controvérsia Da circuncisão E termina o capítulo 15 Falando sobre a controvérsia Entre Paulo e Barnabé Por causa de João Marcos Aí o capítulo 16 ao 18 É dois anos e meio Do capítulo 18 até o capítulo 21 São quatro anos E do capítulo 21 até o capítulo 28 Cinco anos Ou seja Quais são os dois assuntos Mais importantes no livro de Atos O Pentecoste E o concílio de Jerusalém Que tratou da questão Da justificação pela fé somente No caso da circuncisão Então observar proporções Te ajuda a compreender também Qual é o ponto de vista do autor E o que ele achou mais importante E que você Quando estiver estudando Ou quando estiver ensinando Precisará prestar atenção também Você já tinha observado isso No que diz respeito ao estudo Das escrituras Observe as proporções Elas podem dizer respeito a dias Como nos livros narrativos Mas ela pode dizer respeito também A assuntos Quando você pega Por exemplo Capítulo 5 de Romanos Vamos dar uma olhada aqui No capítulo 5 de Romanos Só para você ver Uma questão de proporção Aqui também Paulo fala sobre a justificação Justificados Pois mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem obtivemos Igualmente acesso pela fé A essa graça Na qual estamos firmes E enfrentamos as tribulações E vencemos isso Então quando chega No versículo 5 Ele faz uma afirmação forte Ora A esperança não confunde E a partir daqui Ele vai explicar Essa afirmação Então Proporcionalmente A resposta A explicação A essa afirmação Nos chama a atenção Essa esperança Vem da onde Essa esperança Vem da justificação Agora Por que ela não confunde E aí É um texto muito forte Para você falar Sobre segurança Da salvação Por que a minha esperança Não confunde Não fica perdida Não fica sem saber Para onde ir E onde ser colocada Por três razões Que Paulo vai trabalhar Com proporções diferentes Aqui no capítulo 5 Olha só A primeira resposta E observe que cada resposta Tem a ver com uma pessoa Da trindade A primeira resposta Tem a ver com o Espírito Santo Porque o amor de Deus É derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi otorgado Um versículo Ele trata da questão Do amor sendo derramado Nos nossos corações E o Espírito Santo É quem faz isso Mas olha Quantos versículos Ele vai gastar Falando de Jesus E é o segundo porquê Porquê Observe aqui Porquê Porquê O terceiro porquê Vai aparecer lá No versículo 10 Porquê Ele não mudou de assunto Mas ele gasta Proporcionalmente Um versículo Com o Espírito Santo Dois versículos Com o Pai Versículo 10 Versículo 11 Mas ele gasta O versículo De número 8 9 Com o Senhor Jesus Cristo Aliás Ele gasta o versículo 6 7 8 9 Com Jesus Cristo E são versículos Grandes Porque Cristo Quando nós ainda Éramos fracos Morreu a seu tempo Pelos ímpios Dificilmente Alguém poderia morrer Pelo justo Olha o tanto Que ele fala de Jesus Aí pra nós E observe Que dentro Desse texto Tem um padrão De pensamento Falei de padrão De pensamento Lá atrás Você prestou atenção Olha o padrão De pensamento Aqui no versículo 6 Olha a pergunta Interessante Quem nós éramos Antes de conhecer Jesus Quatro palavras Deixa eu colocar aqui Tá invertido Quatro palavras Quando nós éramos Fracos Morreu a seu tempo Pelos ímpios Dificilmente Alguém morreria Por um justo Pois poderá ser Que pelo bom Alguém se anime a morrer Mas Deus Prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato De ter Cristo Morrido por nós Sendo nós ainda Pecadores Ramartolosa É a palavra Que tá aí Mas essa não é a última Tem mais uma Aí ele diz Logo muito mais agora Sendo justificados Pelo seu sangue Seremos salvos Da ira Porque nós Quando Inimigos Fomos reconciliados Com Deus Pela morte De seu filho Fracos Ímpios Pecadores Inimigos Quem era você Antes de conhecer Jesus? Fraco Ímpio Pecador Inimigo de Deus Fraco Fraco aqui Não é fraco Fisicamente A palavra Que é usada aqui Ela não tem o sentido De ser fraco Fisicamente Mas Fraco Moralmente Astenes É a palavra Fraco moralmente Uma pessoa Que não consegue Manter firme As suas resoluções Eu diz Eu vou Ler a Bíblia Esse ano inteira Começa lá em janeiro Quando chega em março Já parou de ler Você foi fraco Na sua resolução Você não a manteve É disso que Paulo Está falando Aqui Então fique alerta Para as proporções Ela pode dizer Respeito a tempo Como no caso de Atos Mas ela pode dizer Também Respeito a um tema Quanto mais tempo Eu gasto Com esse tema Não sei se vocês Estão me seguindo Mas Olha só Se ler Já até copiou As quatro palavras Aqui no chat Muito bom Obrigado Olha as repetições Quantas vezes Uma palavra Repete Observe a repetição De palavras Frases Expressões Na passagem Estudo Faça um gráfico Das repetições Lembra do Salmo 37 Não te indignes Não te irrites Não te impacientes Três vezes E aí Confia Agrada Entrega Descansa Quatro vezes São quatro palavras Diferentes Mas que no texto E na poesia Funcionam como sinônimo Então nós podemos ter Frases que se repetem Nós podemos ter Palavras que se repetem Em 1 Tessalonicenses 3 Nós temos duas palavras Que são repetidas A palavra fé Que é repetida cinco vezes E a palavra tribulação Que aparece duas vezes Então O tema de 1 Tessalonicenses 3 Tem a ver com a fé Em meio às tribulações Olha que interessante Como praticar a fé Enquanto enfrentamos tribulações Então observar repetições Te ajuda a perceber os temas Os assuntos O que o autor bíblico Quer dizer para nós Ao observarmos repetições Devemos atentar também Para as omissões Devemos perguntar Qual a razão da omissão Esse é um estudo mais aprofundado Mas que também cabe Dentro da observação do texto Por exemplo Você está lendo o livro de Esther E observa que a palavra Deus Não aparece nem uma vez Será que isso é uma prova De que o livro de Esther Não é inspirado por Deus? Claro que não Embora a palavra Deus não aparece Você vê Deus agindo O tempo todo Especialmente no capítulo 6 Mostrando que Deus Como diz um autor pentecostal Num dos seus livros Deus trabalha no turno da noite Porque quando o rei Açoeiro foi dormir Teve insônia Quem colocou aquela insônia No coração de Açoeiro? Deus às vezes nos faz ter insônia Para chamar a gente Para orar Para prestar atenção Para meditar E aí o rei Açoeiro Estava morrendo lá De vontade de dormir Mas não dormia Aí ele pediu o melhor remédio Para dar sono nas pessoas Basta você ir em reunião De presbitério E em reunião De conselho Na hora em que a gente Vai ler as atas É um tal de abrir a boca Bocejando Para todo Quanto é lado E aí o rei Açoeiro Pediu para os seus escrivães De madrugada Acordou os caras Para ler as atas Dos feitos do reino da Persa Gente, não tem nada mais Que dá sono na agenda Do que ler uma ata grande Dá muito sono E olha que nem as atas Do reino fizeram o rei Açoeiro dormir E aí ele prestou atenção Numa frase No meio daquele mundaréu De frases do livro de atas Ele prestou atenção Na frase De que Mordecai Tinha alertado Sobre uma tentativa De assassinato Contra ele E aí ele perguntou Assim para o escrivão O que a gente fez Por esse cidadão aí? Não tinha feito nada Essa pergunta do rei Mudou a história Porque no dia seguinte Quem morreu na forca Não foi Mordecai Mas foi Amã Por que Amã morreu E não Mordecai? Porque Deus colocou Insônia No coração do rei E ele despertou A mente do rei Para prestar atenção Na frase De um livro de atas Lido três horas da manhã Que nunca a gente prestaria Se fosse lei com sono Observou isso? Deus está lá Agindo nos bastidores No turno da noite Nas madrugadas da vida Mudando as coisas Tenha plena certeza Tenha plena certeza disso Observe o uso dos verbos Os verbos são aquilo Que mais fala coisas para nós Quando estamos estudando a Bíblia Os verbos nos mostram A ação e o movimento da passagem E o que está sendo feito Ou o que está acontecendo Faça uma lista Separada dos verbos E observe Qual a ação do verbo? Ela é passada? Ela é presente? Ela é futura? Vamos voltar A alguns quadros aqui Olha esses verbos aqui Tivemos Fomos Usamos Andamos Tornamos Estávamos Podemos Exortamos Consolamos Admoestamos Observou? Tudo na primeira voz Tudo na primeira pessoa do plural Então Paulo está falando Da equipe Ele não está falando Só dele Ele está falando Da equipe Quem empregou o evangelho Junto com Paulo Lá em Tessalônica? Ele, Silas, Timóteo Os obreiros Não é só de um Mas de todos os obreiros Preste atenção nos verbos A maioria dos verbos Estão na voz ativa Na voz passiva Na voz reflexiva Diz respeito a uma ação Que eu estou fazendo Em relação ao outro Diz respeito a uma ação Que eu devo fazer A respeito de mim mesmo Por exemplo Segunda Coríntios Capítulo 13 Verso 5 Diz Examinai-vos Provai-vos a vós mesmos Para ver se estáis na fé Quando você Vai participar da ceia Você deve também 1 Coríntios Capítulo 11 Examinar a si mesmo Então observe Em que voz está o verbo O modo é imperativo Ele é Uma narrativa simples O modo ali Em que Paulo está escrevendo 1 Tessalonicenses 2 É simplesmente A voz ativa Ele está descrevendo a ação Mas se você pega O Salmo 100 Por exemplo Ele diz Celebrai Servi Sabei Rendei Verbos no Imperativo Então é um modo Indicativo É um modo subjuntivo É um modo imperativo As mulheres Por exemplo Lá em 1 Pedro Capítulo 3 Não seja O adorno Das mulheres Aquilo que é exterior A expressão Não seja Ela está no modo subjuntivo O que quer dizer Que Paulo Não está colocando Um mandamento Para as mulheres Mas uma sugestão Um conselho O que que Paulo Está querendo Aliás Pedro Pedro está dizendo O seguinte Não é que as mulheres Não devem se arrumar Mas elas não devem Colocar a sua confiança Na beleza exterior Paulo não está proibindo A mulher cristã De usar um enfeite De passar ali um creme Um batonzinho Fazer uma maquiagem Mas ele está dizendo Que não é recomendável Que a mulher cristã Coloque toda a sua confiança De beleza Nessas coisas Porque essas coisas Quando você lava o rosto Vão embora pelo ralo É claro que Aumenta Enfatiza A beleza feminina Um homem bem arrumado Também Mas nós devemos saber Que Cuidando do nosso corpo E da nossa aparência Devemos cuidar Principalmente Daquilo que é O interior Seja o interior Aquilo que Qualifique você Nas suas relações Uma mulher linda Mas que seja Indiscreta É vergonha Agora A mulher simples Que sabe Se comportar Ela chama atenção Esther É um exemplo disso Lá no Antigo Testamento Quando lhe permitiram Escolher que roupa Com a qual ela queria Se apresentar Diante do rei Ela escolheu Uma roupa simples Ela ficou um ano Sendo tratada Fazendo tratamento De beleza Para comparecer Perante o rei E na hora De comparecer Depois de ter Sua pele toda Tratada Ali pelas Maquiadoras Do rei Ela escolheu Uma roupa simples Para não chamar Atenção Demais E foi exatamente Isso que fez Com que Ela chamasse Atenção Do rei E não Vestidos E coisas Espalhafatosas Que colocassem Em relevo Essa ou aquela Parte Do seu corpo Simplicidade É a recomendação Da palavra De Deus Para essas coisas Observe os verbos Que modo Que eles estão Algum verbo Se repete Ele é dito Outra vez Em Hebreus 11 Os verbos Estão na voz Ativa E no modo Indicativo Demonstrando Que pela fé Nós participamos Ativamente Do propósito De Deus Para as nossas vidas Em Efésios Capítulo 1 Versículo 3 A 14 Os verbos Estão na voz Passiva Indicando Que a nossa Salvação É obra Inteiramente De Deus Ele nos salvou E que ela Aconteceu Fora de nós Porque ela Aconteceu na cruz Onde que a nossa Salvação Aconteceu? Na cruz E depois Foi aplicada A nós Então Faça um exercício Aí na sua casa Depois que nós Terminarmos Essa transmissão Note a mudança No tempo verbal No Salmo 85 Você vai perceber Na leitura Do Salmo 85 Que os verbos Começam no passado Passam para o presente E terminam No futuro Será que isso Não quer dizer nada? Para mim Que sou professor De homilética Logo de cara Já me mostra Que o Salmo Tem três sessões A primeira sessão Com os verbos No passado A segunda sessão Com os verbos No presente E a terceira sessão Com os verbos No futuro Cada sessão Dessas Com os verbos Em tempos verbais Diferentes Vão mostrar Coisas Diferentes Para nós Só dar uma Olhadinha Lá no Salmo 85 Para você Perceber Essas questões Interessantes Da estrutura Da estrutura E que você Só capta Se você Observar Então Olha aqui Favoreceste Restauraste Perdoaste Encobriste Reprimiste Verbos no passado Olha agora A partir do verso 4 Restabelece-nos Verbos no presente Aí ele joga o verbo Para o futuro Estarás Prolongarás Aí ele volta Para o presente Mostra-nos Vai para o futuro Então essa mudança De um grupo De verbos No passado Um grupo de verbos No futuro Um grupo de verbos No presente Mostra essas coisas E aí você Olhando as sessões Você vai perceber Que na primeira sessão A maioria dos verbos Está no passado Na segunda sessão A maioria está no presente Na terceira sessão A maioria Está no futuro Preste atenção No uso Dos verbos Caminhando um pouquinho mais Olha as ilustrações Na Bíblia Muitos ensinos São transmitidos Por meio de linguagem De figuras Jesus chamava Os discípulos De ramos De uma videira Eu sou a videira Verdadeira Meu pai é o agricultor E vós os ramos João capítulo 15 Ele chama Os seus discípulos De pescadores De homens Mateus capítulo 10 Ele chama Os seus discípulos De lavradores João capítulo 4 Ovelhas João capítulo 10 Então muitas vezes Figuras são utilizadas Para representar Um determinado ensino Pastor A igreja é corpo A igreja é templo A igreja é povo Observou Observou A igreja é Rebanho Figuras Ilustrações Assim como Às vezes Você fala assim O José Manuel Que vem almoçar Aqui em casa De vez em quando É um bom garfo De que você De que você chamou O senhor José Manuel Você disse que ele come bem Ou às vezes Quer até dizer que ele come muito Ele é um bom garfo O pé da mesa Ora, a mesa não tem pé Mas ela tem ali uma estaca Que lhe dá sustentação E uma certa altitude Em relação ao solo Agora Não fica fácil Chamar isso de pé É uma ilustração Não é? É melhor do que você Tentar descrever Uma tesoura Sem falar a palavra tesoura É só para aqueles joguinhos De imagem e ação mesmo Somente em Tiago 3 Por exemplo Existem nove figuras Ilustrativas Sobre a língua Vou dar isso Como tarefa de casa Para você Pega Tiago Capítulo 3 E procure lá Nove ilustrações Da língua Vou dar só uma Para você ter uma ideia A língua é Fogo É língua É fogo Mas não é só fogo Tiago usa mais Oito figuras Da língua E os seus problemas No capítulo 3 Em 2 Timóteo 2 Aparece seis figuras Do obreiro cristão Na quarta-feira passada Eu as mostrei aqui Para vocês Em Efésios Capítulo 6 Versículo 13 a 17 Paulo fala da armadura Do cristão Ele fala de espada Ele fala de escudo Ele fala de capacete E aí às vezes A gente fica tentando Enxergar isso Mas esquece que o capacete É da salvação Então O capacete Coloca na cabeça Para proteger a mente O que que protege A nossa mente Dos ataques de Satanás A segurança da salvação A coraça da verdade O que que protege O nosso peito O nosso coração A verdade O escudo da fé Para apagar os dardos O que que protege A nossa vida Dos ataques Das tentações de Satanás A fé Então a ênfase Não está na figura Mas naquela palavra Que a figura Está associada A ela Pergunte Como essa figura Esclarece o ensino Da passagem Se não houver Ilustrações Ou figuras Na passagem Estuda Que você estuda Veja se elas Aparecem em outras Passagens Que trata do mesmo Assunto Isso é muito interessante As explicações Explicação é algo Usado para ilustrar Esclarecer Iluminar Descrever Ou demonstrar Um princípio O tamanho De uma explicação Pode variar muito Desde parte De um versículo Até capítulos Inteiro Você precisa Seguir a lógica Do raciocínio Para entender Qual que é O objetivo De que modo Ele quer atingir Esse objetivo Como ele apresenta O assunto Muitas vezes Uma afirmação Suscita uma pergunta Num versículo Que é respondida No próximo verso Ou no próximo parágrafo O caso de Romano 5 É um Ora Nossa esperança Não confunde Por quê? Porque o Espírito Santo Porque o Filho Porque o Pai Ele responde Em três parágrafos Seguintes Não só no versículo seguinte E é interessante Observar isso Lá no seminário Eu dou homilética E eu dou Romano 5 Como exercício De observação Para os alunos Na prova E eu pergunto Então Qual A explicação De Paulo Para a afirmação Ora Nossa esperança Não confunde E coloco O texto de Romano 5 Lá para os alunos Trabalharem Eles acham A primeira resposta Porque está No versículo seguinte Eles acham A segunda resposta Porque vem No versículo posterior Mas eles não Conseguem achar A resposta Que está lá No versículo 10 Porque tem Quatro versículos No meio O nosso raio De observação É curto A gente acha Que está tudo Ali pertinho E às vezes Não Vem lá na frente O assunto volta E nós perdemos De vista Por achar Que é tudo Ali pertinho É por isso Que nós não devemos Ler a Bíblia Fracionadamente Devemos ler Livros inteiros Para perceber O fio da meada Do ensinamento Do texto Bíblico Para nós Então Observe As palavras E conjunções Copulativas Portanto Porque Pois Então Mas Porém Todavia Contudo Para que Afim De que Vamos ver Isso em um versículo Só para você ter uma ideia Romanos capítulo 2 Deixa eu só mudar aqui Primeiro na minha Depois eu mudo ali Na outra tela Romanos capítulo 12 Rogo-vos Pois Que pois é esse? O que ele falou antes Do que ele vinha falando antes? Ele vinha falando Da justificação E ele terminou falando Sobre as misericórdias De Deus Rogo-vos Pois Pelas misericórdias De Deus Quais misericórdias? A que ele manifestou Ao gentio Do capítulo 3 Até o capítulo 8 Ao que ele manifesta A Israel Do capítulo 9 Ao capítulo 11 Essas misericórdias São A motivação Para a gente Apresentar O nosso corpo Por sacrifício Vivo Santo Agradável A Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis Com este século Mas Adversativa Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que Para que Experimenteis Qual seja A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Conjunções Copulativas Aqui aparece Aqui aparece um Pois Que indica Uma conclusão Uma aplicação Aparece um Mas Que indica Um contraste E aparece um Para que Que indica Um objetivo Olha como você Está ficando bom Para observar O texto bíblico Junto Comigo E andando Andando um pouquinho Você está lendo Ali no texto bíblico De repente o texto bíblico Usa um tempo verbal Que não é o que você Achava que deveria ser E que o tempo verbal Faz com que a interpretação Seja completamente diferente Daquilo que você achava Que era o certo Somente Suas ideias Preconcebidas Ao que diz o texto Submeta As suas ideias Preconcebidas Ao que diz o texto Deixe o texto Julgar As suas ideias E não faça o contrário O melhor modo De fazer isso É procurar ver o texto Pelo ponto de vista Do autor Ou dos leitores Como seria Por exemplo Escrever Efésios De uma prisão Aqui tem um exemplo De As cartas Da prisão Colossenses Efésios Filipenses Filemão Como seria Você ler Efésios Entendendo Que ela foi escrita De uma prisão Para você Nós vamos começar A estudar As cartas Da prisão A partir de domingo Que vem Na escola dominical Terá uma classe Aberta para isso Eu vou falar Sobre isso Depois Como seria Ler uma carta De alguém Que está preso Como que a igreja De Éfeso Recebeu a carta De Paulo O preso Como que a igreja De Filipos Recebeu A carta De Paulo Que estava Preso Não é vergonha Receber carta De alguém Que está preso Qual seria A reação Dos judeus Mencionados Em Gálatas E que viviam lá Esse cara Ele está preso E vocês ficam Dando ouvidos Para o que ele ensina Então Observe Essas Questões Andando um pouco mais Marque na sua bíblia Enquanto você lê Aprenda a marcar Se for possível Adquira uma bíblia Especialmente Para isso Hoje nós estamos Saindo da bíblia De papel Eu já tinha dito Para vocês A minha bíblia eletrônica Ela me permite Fazer várias marcações Aqui não sei aonde Tem algum comando Que eu posso Por exemplo Deixar isso aqui Em amarelo Ou em azul Ou em vermelho Para quando eu voltar aqui E abrir aqui O meu centro De estudos bíblicos Ter aqui Ferramentas Não só de leitura De pesquisa Mas também Mapas Tabelas Imagens Posso até fazer Meus sermões aqui Olha só que coisa esquisita E aí vai Eu sei abrir esse negócio Nem sempre eu sei fechá-lo Deixa eu fechar aqui Então Opa, fechei Foi a bíblia inteira Então Nem mostrei para vocês Aqui Não mudei a cena Aprenda a marcar Na sua bíblia Faça marcas Que facilitem Apontem Para suas observações Crie símbolos E sinais próprios Para o seu estudo Particular da bíblia Canetas Lapiseiras De bico fino São ideais para isso Agora Não marque na sua bíblia Só o dia que o pastor Pregou naquele texto Um dia Eu fui ao púlpito E abri um texto bíblico Para pregar Fiz o meu sermão Aí uma irmã Chegou para mim Pastor O pastor já pregou Esse sermão aqui Porque no dia Não sei quanto De abril De 1900 Não sei quanto Há quatro anos Atrás Só pregou Esse texto Mas ela não me falou Nada que eu tinha pregado Ela não lembrava Porque a única coisa Que ela notava Na bíblia dela Era a data Que o pastor Tinha pregado Naquele texto Da bíblia Não é esse Nós não Só vamos ao culto Para ficar vigiando O pastor Se ele repete Ou não repete O texto bíblico Que ele vai pregar Mas para aprender E a crescer Na nossa fé E por último Eu acho que esse aqui É o último mesmo E é mesmo Fique atento Não desanime Logo do início Esse tipo de trabalho É difícil mesmo E leva tempo Para aprendermos A fazê-lo De forma apropriada É com o tempo É com o exercício É com o uso contínuo Assim como você aprende A fazer arroz Vendo os outros fazerem Perguntando a receita Vendo os ingredientes Acertando o sal Acertando o óleo Sei lá como você faz Eu me lembro O primeiro arroz Que eu fiz na minha vida Que desastre foi aquilo Na hora que eu terminei De fazer aquela papa mole Que parecia outra coisa Menos arroz Eu me lembro Que a única atitude Que eu tive coragem De tomar Foi levantar a minha cara Para cima E falar Senhor me ensina a cozinhar Senão eu vou morrer de fome Me ensina a estudar A tua palavra Senão eu vou morrer de fome Tem tanta gente Por aí Que ensina tão mal E às vezes A gente fica ouvindo E achando que é bom Porque a pessoa grita A pessoa gesticula E ela esconde Nos seus gritos E nos seus gestos Doutrinas horríveis Porque nem leu O texto bíblico Direito para ensinar Para a gente E nós não podemos Fazer isso Com as outras pessoas Mães, pais Têm que ensinar A Bíblia Para os seus filhos Por isso Precisam estudar Essa foi a grande luta Da reforma protestante O direito De ler a Bíblia Na sua própria língua E estudá-la E conhecê-la E amá-la E praticá-la Para obedecer a Deus Lembre-se de que Esses princípios Não se aplicam A todas as passagens Que você estudar Tem coisas que eu falei aqui Que você vai achar Em um texto Mas não vai achar Em outra Tem aplicações Para um determinado assunto Mas não tem para outro Você tem que aprender Coisas novas Contudo Quanto mais ferramentas Soubermos usar Melhor será A nossa compreensão Da escritura O grande segredo É seja persistente Seja perseverante Não desista Semana que vem A gente tem mais ferramentas Eu espero que essas aqui Tenham servido Para te despertar Para procurar A observar Com um pouco mais De atenção O que a palavra de Deus Diz para nós Ali no texto Sagrado Estou acompanhando aqui Algumas colocações Dos irmãos no chat Depois eu vou conferir Melhor E É muito conteúdo mesmo Viu Irmã É muita coisa Mas Devagarzinho Como a gente come Um almoço gostoso E você diz Puxa vida Que alimento Você fica com saudade De ouvir isso de novo Lá na frente Eu me lembro De um sermão Que um pastor meu Pregou uma vez Eu vou terminar Com essa ilustração O pastor chegou Diante do púlpito Da nossa igreja Lá no começo Da minha fé Lá em 1985 Mais ou menos 85 86 E ele disse Para a igreja Estudem Jeremias 17 Que eu estou Preparando um sermão Nesse texto E vou pregá-lo Daqui a alguns domingos Ele falou isso Um domingo Ele falou no próximo Ele falou no outro No quarto domingo Ele abriu Jeremias 17 E fez aquele sermão Sermãozaço Aquele sermão Maravilhoso Ele fez uma exposição bíblica Que me encantou Naquela época Eu era muito petulante Quando terminou O culto E todo mundo Foi embora E havia cumprimentado O pastor Eu cheguei nele Por último Deixei para ser o último A cumprimentá-lo E perguntei Pastor Por que o senhor Não prega assim Todo domingo Olha só E ele respondeu De uma forma Que eu nunca esqueci E guardei para mim Ele disse Porque eu acho difícil Então Porque eu acho difícil Eu deixo de alimentar O meu rebanho Com um banquete No domingo à noite Alguma das críticas Que fazem ao sermão Expositivo A única crítica Que é feita Para valer Contra o sermão Expositivo É que ele é muito Difícil de fazer Para mim Isso é um elogio As coisas Que são difíceis Geralmente São as melhores E Nós temos que Orar a Deus Para que Deus Nos dê pastores Que enfrentem o desafio Porque Quando Deus chama Deus Nos capacita Não é isso Que nós queremos Nem todos os pastores Vão pregar Aqueles maravilhosos Sermões Mas com certeza Se nós estudarmos Se nós estudarmos Deus nos usará Para abençoar A vida de outras pessoas Lhes trazendo Segurança Para a sua fé E isso vale a pena Vamos orar? Pai, traz segurança Para a nossa fé Partindo de lideranças E de líderes Que amem a tua palavra A ponto de gastar tempo Com ela Observando Aprendendo Usando as ferramentas E que nós saibamos Que Tudo tem um começo E que o Senhor Que é aquele Que nos coloca no caminho Andará conosco O caminho inteiro E dá, Senhor Deus A tua igreja Líderes Professores De escola dominical Pastores Que sobem ao púlpito Que ensinam A tua palavra Com profundidade Mas também com clareza E com simplicidade Para que Não somente O conteúdo Seja dado De forma Magestral E magisterial Mas seja dado De tal forma Que eu posso Comer e beber E me sentir Satisfeito Alimenta o teu povo Dá-nos Dá-nos esse alimento Através Daqueles que amam A tua palavra E a estudam Dá fidelidade A eles Para que eles Nos ensinem a verdade E conhecendo a verdade Sejamos libertos Porque a verdade É Jesus Oramos em nome dele Amém, Senhor Deus Meus queridos Eu quero desejar A todos Boa noite Aos irmãos Da igreja de Vila Nova Assim que eu tiver Mais notícias A respeito Do falecimento Do nosso irmão Jeconias Eu vou colocar Nas nossas mídias sociais Tenha uma boa noite Um bom descanso Quarta-feira que vem Tem mais ferramentas Para a gente conhecer Tchau, tchau E aí